Graças a Deus, torcedor colorado, tá chegando o dia, é amanhã, nesse sábado, a eleição do Internacional, e me desculpe o palavreado já no início do vídeo, mas até que enfim vai acabar essa merda toda. Porque é um período insuportável, de acusações pra todos os lados, de irregularidades que estão acontecendo, como sócios recebendo ligações indesejadas de supostos institutos de pesquisa, e cabe ressaltar, estes números já estão todos nas mãos do Departamento Jurídico do Inter, porque o regulamento eleitoral do Inter não permite, e principalmente um monte de promessas. Nomes e mais nomes sendo ventilados, de diferentes times, grandes nomes, que a gente sabe que alguns não tem chance nenhuma de vir pro Internacional. Mas enfim, como o papel da imprensa é apurar, não ficar somente com a versão de Melo ou de Barcelos sobre determinado jogador, é isso que está sendo feito. E nessa sexta-feira eu quero trazer aqui nesse vídeo pra ti, informações importantes em relação a três jogadores. Informações oficiais, diretamente da fonte. Gabigol, Alex, ex-jogador, ídolo do Internacional, e que também teve seu nome vinculado nessa campanha política, e também Gustavo Scarpa, que tem sido tratado como um possível reforço da atual gestão do Internacional. Tenho atualizações importantes sobre isso. E eu já começo falando sobre Gabigol, Gabriel Barbosa lá do Flamengo, aliás, um cara que eu gosto muito e gostaria muito de ver vestindo a camisa do Internacional. Bom, entendo quem não gosta, mas eu particularmente acho bom jogador e gostaria sim muito de ver ele no Inter, acho que faria muitos gols por aqui. Bom, na quinta-feira, ontem, foi anunciado que Roberto Melo está negociando com o Gabigol, que já entrou em contato com o staff do jogador e já fez uma, inclusive, uma proposta por Gabigol para que Gabigol jogue no Inter, caso Melo seja eleito nesse sábado. Mas vamos, primeiramente, a alguns fatos, pensar racionalmente. O meu papel como jornalista é esse, te largar a real aqui. Não dizer que candidato A vai fazer tal coisa ou candidato B vai fazer tal coisa. Lidar com fatos. Primeira coisa, Gabigol, apesar de hoje ser reserva do Flamengo, é ídolo por lá. E um dos principais jogadores da história recente do Flamengo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o jogador tem contrato até o final do próximo ano. Ou seja, se o Inter quisesse tirar Gabriel Barbosa do Flamengo neste momento, teria que pagar uma multa. E uma multa pesada. Segundo o jornalista Mauro César, ex-ESPN, jornalista flamenguista conhecido no Brasil inteiro, a multa de Gabriel Barbosa é de 100 milhões de euros. Meio bilhão de reais. Então dizer que o Inter vai trazer o Gabigol agora é não ter a mínima noção da realidade e do dinheiro. Mas vamos lá. Saindo disso, hoje o Juliano Machado, jornalista da Rádio Inferno, entrou em contato com o Júnior Pedrosa. Pra quem não sabe, o Pedrosa é empresário de Gabriel Barbosa. E a palavra do empresário, ou seja, palavra oficial, é de que não há absolutamente nada. Que ele não negocia com o Internacional e não negocia com o Roberto Melo. Que não há nenhuma negociação em andamento. Ou seja, não há absolutamente nada. É mais uma coisa pra colocar fogo na eleição, pra mexer com o imaginário do jogador. Repito, a versão oficial, o fato é que o empresário nega. Diz que não há absolutamente nada e que não negocia com o Internacional e nem com qualquer um dos dois candidatos à presidência do Internacional. Então não tem absolutamente nada. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, novamente. Lamento. Porque de verdade, eu gostaria muito de ver Gabriel Barbosa no Internacional. Sei que tem muita gente que não gosta, mas eu gosto, acho jogador decisivo e acho que agregaria muito no Inter. Mas por estes motivos elencados, e também pelo fato de Gabriel Barbosa estar negociando uma renovação de contrato por cinco anos com o Flamengo, é de que não há nada, absolutamente nada, mais um palanque eleitoreiro perto da eleição do Inter. E agora vamos pular pro outro lado. Vou falar de Gustavo Scarpa, que tem seu nome ligado à atual gestão do Internacional. Eu já falei por aqui que o Inter está disposto a pagar a multa de Gustavo Scarpa, 4 milhões e meio de euros aproximadamente, um valor que é sim alto. Mas eu conversei com o empresário do jogador hoje, que me disse o seguinte, que Gustavo Scarpa não tem interesse em voltar pro futebol brasileiro. Que o objetivo dele é seguir no futebol europeu neste momento. Lembrando que o Atlético Mineiro havia feito uma proposta menor, que não havia sido aceita pelo Nottingham Forest, e agora igualou também a vontade do Internacional. Igualou o valor dos 4 milhões e meio de euros. Ou seja, mesmo se o jogador mudar de ideia, decidir voltar pro Brasil, o Inter tem uma concorrência de peso, que é o Atlético Mineiro. Mas o que o empresário me diz é o seguinte, repito, que Gustavo Scarpa quer seguir no futebol europeu. Não pretende retornar neste momento pro futebol brasileiro. É claro que a gente sabe que depende do Nottingham Forest. Afinal, quem manda é o clube que é dono do passe, no caso, é a equipe inglesa. Se eles quiserem vender o Scarpa, o Scarpa não vai ter muito o que fazer em relação a isso. Mas a vontade do jogador, confirmado pelo staff, é de que ele não quer e não planeja voltar pro futebol brasileiro nesse momento. E novamente, pulando a cerca pro lado do candidato Roberto Melo, tem outro nome que foi exposto pelo próprio candidato na data de ontem. De Alex, ex-jogador do Internacional, multicampeão por aqui, um dos ídolos da história recente, ou não tão recente assim, do Internacional, que foi, digamos que, anunciado por Roberto Melo como um dos profissionais da base do Inter em caso de eleição dele. Ou seja, Alex assumiria a base do Internacional. E agora, novamente, informação oficial, diretamente da fonte. O Alex conversou com o Alexandre Ernst, lá do Voz do Gigante, todo mundo conhece ele, e negou, disse que fica feliz de ter o nome lembrado, mas que ele não fará parte de gestão nenhuma e que ele não quer fazer parte da política do Internacional. Que ele quer se manter discreto da política do Internacional. E ainda, segundo Alex pro Alexandre Ernst, ele já falou diretamente pra Roberto Melo de que está tendo que desmentir o candidato publicamente, pois ele não trabalhará no Internacional. E antes que vocês venham me encher o saco aqui nos comentários, dizendo ''Ai, Lennon, tá puxando pro lado A, pro lado B'', não é papel meu puxar pra lado nenhum. Papel de jornalista é trazer fatos, coisas apuradas, conversar diretamente com as fontes. E é isso que este vídeo está trazendo. A versão oficial de Gabriel Barbosa, e repito, oficial por parte do empresário e do jogador. A versão oficial de Alex, diretamente do Alex, pro Alexandre Ernst. E a versão oficial do empresário de Gustavo Scarpa, que eu conversei hoje. É isso, é oficial. O papel do jornalismo não é fazer campanha pra A ou pra B. Esse canal não é pra puxar pra lado A ou pra lado B. Agora, se tu não gosta de informação que te desagrade, talvez tu seja um desses, bom, a esse canal talvez não seja a melhor opção pra ti. E como eu falei agora, eu sou um grande admirador de Gabriel Barbosa, polêmico Gabriel Barbosa. Mas se fosse o caso hipotético de Winter poder contratar Gabigol, tu gostaria do nome dele? Comenta aqui embaixo e vamos trocar aquela ideia. Só pra descontrair, pra dar uma aliviada no vídeo. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!